Boa noite amigos do Portal, essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. A beleza que encontramos na natureza é um reflexo da perfeição divina. Cada cristal, cada flor, cada pedra preciosa nos conta uma história de harmonia e equilíbrio cósmico. Ao contemplarmos essas maravilhas, somos convidados a mergulhar mais fundo na compreensão do universo e de nós mesmos. Assim como os espíritos da natureza trabalham incansavelmente para manifestar a beleza celeste na Terra, nós também somos chamados a refletir a luz divina em nossas vidas. Embora não possamos reproduzir perfeitamente a glória do céu, cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada busca por conhecimento nos aproxima dessa perfeição. Não saia desse vídeo sem colocar o seu nome e deixar o seu amém. Se você chegou aqui hoje, se inscreva no canal e continue compartilhando os nossos vídeos. Isso nos ajuda a divulgar e a espalhar a luz de Maria pelo mundo. Reserve a sua água. Com fé, com Deus, Jesus e Maria, vamos rezar. Divina fonte de sabedoria, Que possamos contemplar a beleza da Tua criação com olhos de admiração e reverência. Assim como os seres inorgânicos refletem a Tua perfeição, que nossas almas possam espelhar a Tua luz divina. Inspira-nos a buscar a verdadeira ciência dos princípios, a compreender os mistérios da natureza. E a reconhecer a Tua presença em cada manifestação de beleza ao nosso redor. Que em nossa jornada terrena, possamos cultivar a pureza, a transparência e a limpidez, tornando-nos reflexos do Teu amor e instrumentos da Tua vontade. Amém. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não fora a Vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por Vós que conhecemos a eterna revelação da vida em Seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois Vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois Vós a Mãe das Mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da Vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores, além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, Ai do mundo, se não fora a Vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o Seu sim. Sei da Tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a Tua intercessão. Eu Te saúdo, Maria. Eu Te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me Tua humildade, Mãe da paz, Mãe da paz, enche meu coração com a Tua paz, com o Teu amor. Amor de mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes, nós somos Teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.